Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Gente, videozinho de perfumes inspirados, contratipos, similares, como quiserem chamar, tá, gente? Eu vou falar pra vocês apenas dos perfumes que são realmente similares e dos que eu conheço. Eu tenho muitos perfumes inspirados que eu não conheço, os originais, então eu não vou trazer pra vocês, porque eu não sei se eles se parecem. Esse vídeo basicamente é pra dar um norte pra vocês dos perfumes que eu tenho aqui, que realmente são parecidos com os seus originais, tá? E que tem uma performance legal. Eu vou falar um pouquinho pra vocês só sobre fixação e projeção, porque geralmente quem procura um perfume similar já conhece o original e quer uma opção. Então eu vou falar pra vocês sobre elas, porque eu tenho mais de 20 opções aqui, então o vídeo ia ficar muito longo se eu falasse sobre cada perfume. Então, gente, vai ser mais ou menos isso, tá? Vou começar, gente, por um inspirado Baratex. Vocês amam uns baratinhos, né? Quem não ama? No Good Girl, pra quem ama o Good Girl. O Kiss da Ciclo Cosmetics, ele já apareceu demais aqui no canal, um perfume que fixa, projeta loucamente. Extremamente similar, encontra Renner Riachuelo, entre outros internets da vida aí. Custa na faixa de R$55,00 a R$60,00, são 100ml de perfume e é muito similar. Projeção e fixação nota 10. Outra opção que eu tenho aqui pra vocês também muito, muito similar, né? Pra se tu for comprar mais algum perfume da marca e valer a pena pra, tipo, não pagar frete pra comprar só um perfume, é o Karol 15, também inspirado no Good Girl Fix, projeta muito, gente, maravilhoso. Vale muito a pena, são 120ml de perfume, tá, gente? Tá rolando Black Friday no site da TB, sempre tá aqui no box de informações os sites, tá? Tanto da TB quanto outros que eu for mencionando no vídeo. Link pra te comprar a Natura com desconto, junto com cupons de desconto e tudo mais. Avon também, temos desconto, tá, no canal da Ana. Então, fica ligadinho, dá uma olhada sempre no box de informações, que sempre tem tudo aqui pra vocês. Outro inspirado, pra quem gosta de Angel, gente. Um dos melhores inspirados que eu já tive é o da Tipos, tá? Ele é o 01, vocês sabem que eu colo o nome. Fixação e projeção, gente, só sai tomando banho, tá? Maravilhoso, muito similar mesmo ao Angel. Outro maravilhoso, este aqui é o da Amaca Paris, inspirado no 2 and 2 Sexy, gente. Gente, muito similar, me impressionou muito a fixação e a projeção disso aqui, mil vezes mais do que o original. E mesmo o da Paris Lisez, a fixação é muito melhor. Eu fiquei chocada, esse aqui foi a Ju que me mandou, a nossa parceira aqui do canal. O link também pro escritório da Ju tá aqui pra quem quiser comprar a preço de revendedor, né? Fazer o cadastro de revendedor e comprar como revendedor. Tá aqui no box de informações, também tem os contatos da Ju, caso tu queira comprar uma ou duas fragrâncias apenas, tá, gente? Então, sempre tá aqui no box de informações pra vocês. Eu fiquei bem impressionada com os perfumes que ela me enviou da Amaca, porque são maravilhosos. E esse aqui foi um que me surpreendeu demais. Até tem um vídeo sobre a Amaca aqui no canal, quem quiser dar uma olhadinha. Outro perfume maravilhoso, da Tipos também, eu acho que esse é um dos melhores inspirados da Tipos, na minha opinião. É um inspirado no Olympia, gente. É o 103, se eu não me engano. Gente, esse perfume é simplesmente extremamente similar. A fixação e projeção, assim, horrendas. Projeta e fixa demais, vale muito a pena esse perfume. Tem perfumes da Tipos que eu não acho que parecem tanto, tem uns que parecem muito, tem uns que parecem, mas não fixam, e assim por diante, tá, gente? Isso acontece com todas as marcas. Um perfume que eu tenho aqui da Tera Cosmetics, eu tenho apenas dois, que é inspirado no Black Excess de Paco Rabanne, pra quem ama aí uma madeirada adocicada, é o Aifa, gente. Extremamente similar, tá? Extremamente similar mesmo. Um perfumão, fixação e projeção também, nota mil. Outro perfume divino que eu tenho inspirado no Rouge Royal, gente, da Marina de Bourbon. Eu já tive esse perfume, então posso falar com muita propriedade pra vocês. É um inspirado da Thier Perfumes. Thier também sempre deixa aqui no box de informações pra vocês os sites, os contatos da Rê. E também tá rolando Black Friday lá no site da Thier, tá, gente? Então, aproveita que é agora, porque a gente sabe que o frete, muitas vezes, dependendo da região, custa caro. Isso é dado pelos correios, tá, gente? Não é a marca que estipula o valor do frete. Então, assim, sempre que tem essas promoções, a gente aproveita pra, né, comprar, pra abater aí o valor do frete, que não é muito em conta. Mas esse aqui, gente, fixação e projeção nota mil. Mil, 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 mil. Quem gosta do Rouge Royal pode se jogar sem medo. Outro da Tipos é um inspirado no Flower by Kenzo. Gente, perfeição é pouco uso, porque ele é bem forte mesmo. A similaridade é nota 10, tá, gente? E a projeção e a fixação é exorbitantes, tá? Outro também inspirado, maravilhoso, no Flower by Kenzo é o da TB Cosmetics, Cosmetics, né, gente? Que é o Primavera da linha 4 Estações. Ele é um pouco menos impactante do que o da Tipos, tá? Acho até ele mais fácil de agradar, mais fácil de usar do que o da Tipos, tá, gente? Ele é mais, ele não chega a ser delicado, porque ele projeta demais, fixa o dia inteiro, só sai tomando banho. Mas, assim, ele parece ser mais, menos, como que eu posso dizer, agressivo, tá? Menos agressivo do que o da Tipos. Então, é outra opção maravilhosa pra quem gosta do Flower by Kenzo. Opções aí pra quem gosta do Pink Sugar, gente. Não vou falar do Billion Mom Love, porque eu não acho o Billion Mom Love tão parecido assim, porque ele não tem aquele alcaçuz, mas vou falar de alguns inspirados que eu tenho aqui, que eu acho que esses, sim, se parecem. São três, um deles é o Soul Sugar da Tia Perfumes, perfeito também, gente. Se tu gosta do Billion Mom Love, tu vai amar ele. Outro também que é perfeito, fixação, projeção, similaridade, é o Candy da Nuance. Maravilhoso. Mesmo cheiro, todos eles que eu vou mostrar pra vocês do Pink Sugar tem o mesmo cheirinho, e a projeção, a fixação ficam aí mais ou menos parecidas, tá? O Candy da Nuance, ele fixa um pouquinho mais, tá? Mas a projeção deles é bem similar. E o outro que eu tenho aqui é o Inverno da TB Cosméticos. Gente, ai... Outro muito, muito, muito similar também, gente. Então, se for fazer uma compra na Nuance, já aproveita, ou na Tia, ou na TB, tu aproveita, né, e compra junto pra pagar só um frete. Então, ai varia de ti, tá? Os três são excelentes, tá? Não tenho o que me queixar de nenhum dos três, nem fazer muita comparação, porque nem tenho o que comparar. Outro que eu acho muito similar, também da Tipos, é o 212 VIP, gente, tá? Em questão de projeção e fixação, ele fica na média do que o 212 VIP mesmo fica na minha pele, tá? Poucas horas, umas cinco horas aí, projeção moderada. Mas o cheiro é extremamente similar. E o 212 VIP também não tem uma grande projeção e fixação na minha pele. Aliás, nenhum dos 212s tem. Mas, esse é uma ótima opção pra ti também, tá, gente? Vou falar agora de um inspirado no Armani Code. Que quando ele chegou aqui, ele não fixava muito, mas hoje ele fixa muito bem, ele macerou. Mas, assim, se tu tá procurando, né, uma grande coisa em questão de fixação, tu vai ter que esperar um pouquinho, ou comprar um que já esteja fabricado há algum tempo. Estou falando do Black Caviar, da Paris Elysées. Porém, gente, a similaridade dele é incrível com o Armani Code. Se tu gosta de Armani Code, quer um perfume aí pra usar no teu dia a dia, acho que vale a pena, porque ele custa aí na faixa de 40, 50 reais. Então, dá pra aguentar e esperar um pouquinho. Ai, gente, fazer o quê? Outro divino, gente. Esse é um inspirado no Lanterdi, eu não conhecia o Lanterdi até pouco tempo atrás, quando eu fui na Renner, e senti ele, e tirei as minhas dúvidas que eu tinha. Esse aqui é da Thier Perfumes também, gente. Inspirado no Lanterdi, simplesmente maravilhoso. Uma bomba atômica. Tu quer um similar aí, o Lanterdi pode se jogar nesse sem medo. Em Lanterdi, eu também tenho outro que eu recebi recentemente, que também pode se jogar sem medo. É uma bomba também. Não tenho muito o que comparar, porque os dois fixaram até a hora de eu tomar banho, então... Gente, o dia inteiro. Sabe o que é os dois fixarem mais de 12 horas? Então, eu não consegui testar mais do que isso, né? Impossível. Que é o Sensual Explosion, da TB Cosméticos também, gente. Maravilhoso, similaridade perfeita. Os dois estão muito, muito similares. Pode se jogar sem medo neles, que tu não vai te arrepender. Um que eu tenho aqui da Perfumês, pra quem gosta de Rihanna, gente. O Rebele da Rihanna. Eu ainda estou em busca do Happy Flour, mas não achei. Tentei comprar dessa marca, veio com cheiro de nada. Enfim. Mas esse veio com cheiro muito, muito similar. Ele não é tão intenso quanto o Rebele, mas assim, já dá pra matar a vontade. É o F510, da Perfumês. Eu colei um frufru em cima do nome. Tem um vídeo onde eu falo só dos perfumes da Perfumês aqui no canal. Posso tentar deixar linkado pra vocês. Mas assim, gente, esse aqui valeu a pena. Embora alguns não tenham valido, outros sim. Mas muito delicinha também, gente. E dá pra matar a vontade de ter o Rebele aí da Rihanna. Outro da Paris Elysée que eu não conhecia e fiquei conhecendo um tempo atrás. Que é o C do Giorgio Armani. Inspirado nele, na verdade, né? É o Romântico e Glamour. E sim, é muito parecido. Ele aconteceu o mesmo que aconteceu com o Black Caviar. Quando ele chegou aqui, ele não fixava muito. O final da vida dele tem um cheiro que me lembra uma coisa esquisita. Mas sim, ele é muito similar. E assim, gente. Eu não sei se o C também fica assim no final da sua vida. Mas isso foi na minha pele. Mas sim, ele lembra muito. E a última vez que eu usei, ele recebi muitos elogios, gente. Ele fixou demais. Então sim, eu acho que vale a pena sim. Porque é um perfume super barato. Pra quem gosta de baratinhos aí, né, gente? Outro que é a paixão da minha vida. Quando eu comprei esse perfume, eu comprei porque eu senti uma amostrinha. E eu não conheci o original. Eu fui conhecer pra tirar a teima. E assim, gente. Eu me apaixonei ainda mais. Porque eu sempre dizia que se o original não fosse parecido. Se ele não fosse parecido com o original, o original ia ter que ser muito melhor. Mas ele não é só parecido. Eles parecem assim, sabe? Irmãos gêmeos. É como se fosse o mesmo produto em frasco diferente. E eu estou falando de um inspirado no Uomo de Ralph Lauren. Pra quem também é apaixonada por ele. Que é da Thier Perfumes. Também, tá, gente? Ai, gente. Eu sou completamente apaixonada desse perfume. Apaixonadamente apaixonada. Já falei muito dele aqui no canal. E não tem nem o que falar mais dele. Porque esgota todas as... Outro da Amaca Paris que eu acho muito parecido. Que eu sou apaixonada. É o meu favorito da marca. Dos que eu tenho. Eu tenho apenas quatro. Mas esse é o meu favorito. É o Leterity. Inspirado no Eternity de Calvin Klein. A única diferença que eu acho. Eu acho ele levemente mais atalcado. Mas é muito sutil essa diferença, tá, gente? Muito sutil mesmo. É uma perfeição. Fixação. Projeção. Gente, isso aqui é uma bomba atômica. Extremamente elegante. Perfeição. Quem gosta de Eternity pode se jogar. Porque são só 15ml. São só 15ml. Mas eles são concentração de parfum. Realmente, gente. E assim, divinos. Contatos, né? Sabem que tá aqui embaixo. Certinho pra vocês. Outro da Tipos. Que vale cada centavo, gente. Outro que é perfeição. É o Inspirado no Angel Demon. Eu não lembro o número dele, tá? Mas no site. Vocês conseguem ver. Eu sempre compro Tipos no Mercado Livre. Gente, sai a metade do preço. Então, assim. Um de 100ml. Assim, geralmente me sai o quê? 60 reais no Mercado Livre. 40 e poucos. Um de 55ml. Então, assim. Pra mim não vale a pena comprar no site. Eu sempre digo isso pra vocês. Que eu sempre compro no Mercado Livre. Então, eu tenho o cadastro de revendedora. Mas sai mais caro pra mim do que no Mercado Livre. Então, eu acabo comprando ultimamente no Mercado Livre. E, gente. Perfeição. Fixação. Projeção. Gente. Todas aquelas notas, assim. Aquele incensado. Aquela... Tudo, tudo, tudo. É muito, extremamente similar. Parece que foi só trocado o frasco. Projeção bombinha, gente. Bombinha. Tanto que, às vezes que eu usei, assim, é pouquíssimas borrifadas do bichinho. Outro que eu tenho aqui da Paris Elisez. Esse aqui é uma bombinha. Esse vale muito a pena. Extremamente similar pra quem gosta aí de hipnose da Lancome, gente. Sexy Woman Night. Pelo menos na minha pele. A gente sabe que projeção e fixação varia muito de pele pra pele, né, gente. Mas isso aqui é uma bomba. Eles são muito baratinhos. Eu não encontro Paris Elisez aqui na minha cidade. Eu compro no Mercado Livre. Sempre, tá, gente. Então, assim. Ele é simplesmente fantástico. É um perfume bem forte. E que é muito, muito similar. Até aquele anis que tem no hipnose. É muito, muito idêntico, tá, gente. É outro perfume que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Outro que eu tenho aqui da TB Cosméticos. Que eu fiquei apaixonada. Inspirado no hipnórico poison. Gente, o melhor. Eu até hoje não tinha comprado nenhum. Porque os que eu testei na minha pele. Eles tinham ficado vintages demais. Coisa que o hipnórico poison na minha pele fica vintage. Mas não com essa pegada que a maioria dos inspirados tem. Que é muito demais, sabe. Esse não. Esse ficou perfeito. O melhor inspirado do hipnórico que eu já vi. É o Love Poison da TB Cosméticos, gente. Eu falei pra Fábio quando eu senti esse perfume. Finalmente eu tenho inspirado no hipnórico poison. Porque eu tinha medo de comprar perfumes que eu não conhecia nele. Porque geralmente eles tendem a ficar extremamente vintages. E esse sim. Todos os hipnóricos, eles tem uma pegadinha vintage. Mas esse ele puxa mais pra baunilha, gente. Eu sou apaixonada, perfeição. O melhor inspirado no hipnórico que eu já senti na vida. Mais um da Tipos. É o último, tá, gente. É um inspirado no Lady Million. Acho extremamente similar. A fixação, tá. Deixa um pouquinho a desejar também. Assim como o 212Vip. Porém, todavia, entretanto, o Lady Million também não é um perfume que fixa demais. Mas ainda assim, ele fixa um pouco mais na minha pele do que o inspirado. Mas em questão de similaridade, é um ótimo contratipo, tá, gente. Ele fixa em torno de 5 horas na minha pele. 4 a 5 horas. E por último, um inspirado divino. Em um nacional, gente. Quem ficou órfão do Egeo Dolce? Bombinha de Oboticário. Já falei muito desse perfume aqui no canal. Já falei muito sobre Oboticário, sobre Egeo Dolce. Mas vou falar de novo que é o Egeo Dolce da Ode Malu, gente. É exatamente igual, sim, aos perfumes antigos de Oboticário do Egeo Dolce. Não sinto diferença. É uma bomba na minha pele. Às vezes eu falo... Isso, exatamente isso aqui. Alguém me pergunta exatamente... Ai, mas ele é igual. Mas ele é mesmo parecido? Gente, se eu tô falando... Lógico que pode ser que tu ache diferente. Mas eu não sinto diferença nenhuma. Eu usei Egeo Dolce por muitos anos. Foi meu perfume assinatura. Desde que ele foi lançado. Até que ele virou essa água de chuchu. E o meu tá ali, né, paradinho. Mas eu sempre uso o da Ode Malu. Quando eu tenho vontade de usar Egeo Dolce de verdade. E é isso, amores. Esses foram... Olha só a quantidade de inspirados que eu tenho aqui pra vocês. Gente, esses foram os inspirados que eu trouxe. Lembrando que eu só trouxe os que eu conheço, os originais. Eu tenho muitos perfumes que eu não conheço, os originais. Então, eu não posso garantir pra vocês que eles se parecem ou não com os seus... Sua inspiração aí, tá, gente? E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um joinha pra mim, tá bom? E é isso, um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.